E aí, pessoal, beleza? Eu sou José Nobre e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos aos nossos inscritos e a quem está chegando agora no nosso canal. Hoje, pessoal, é dia 19 de dezembro de 2021, é um domingo, e nós estamos aqui na Zona Sul, passando pela região do Jardim Canadá, do Jardim Botânico e do Irajá. Nós vamos mostrar como que está a decoração de Natal aqui nas avenidas José Adolfo e Bianca Molina, aqui na Plata de Mimeirelles e na Jompiuza. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.